Fala aí pessoal, Cristiano Maceiro aqui com vocês, neste vídeo tutorial rápido, prático e simples. Vamos falar como criar outras áreas de trabalho no Trello, é isso mesmo. O Trello tem a limitação de 10 quadros por área de trabalho no plano gratuito. E há algum tempo o Trello mudou de lugar esta opção de criar novas áreas de trabalho. Se você já usava o Trello antigamente e não está encontrando onde está esta opção, este vídeo é para você. E se você é um usuário novo do Trello e quer saber como criar várias áreas de trabalho para burlar esta limitação de apenas 10 quadros por área de trabalho no plano gratuito, este vídeo também é para você. Lhe convido a se inscrever no canal e assistir os outros vídeos aqui falando sobre Trello e outras ferramentas digitais de produtividade e de utilidade no seu dia a dia. Bora para o vídeo! Então pessoal, vamos direto ao assunto, se você não assistiu os vídeos básicos sobre Trello, assista, está na descrição e você consegue encontrar aqui na playlist também. Então, só recapitulando rapidamente, aqui temos uma visão de uma área de trabalho, quando você acaba de criar sua conta no Trello. E aqui tem criar novo quadro e a área de trabalho vem como nome, área de trabalho do Trello. E aqui quando a gente chega em 10 quadros criados, ele aparece a mensagem que você não consegue mais criar nenhum quadro nesta área de trabalho. E para ilustrar melhor, eu estou aqui nesta outra conta do Trello, onde você pode observar aqui, nesta área de trabalho chamada treinamentos, tem aqui criar novo quadro, 4 restantes. Então, aqui nesta área de trabalho treinamentos, eu só teria 4 quadros restantes para criar. E aí, antigamente, quando você vinha nesta opção aqui em cima, criar, aqui em cima tinha a opção de criar nova área de trabalho. Agora só aparece criar quadro ou começar com um template. Um quadro que você salvou ali como template, já quer começar com algo pré-preenchido. E agora, simplesmente, eles colocaram aqui no canto. Você vai clicar lá na sua foto lá de perfil lá no Trello e vai vir ali nessa opção aqui embaixo, criar área de trabalho. Clicou naquela opção, ele já aparece para você, esta tela, esta janela para você escolher o nome da área de trabalho, tipo e descrição. Vamos criar aqui junto. Você escolhe o nome, como você já acompanha aqui, depois escolheu o nome, ele pergunta qual tipo você quer. Você pode colocar pequena empresa, por exemplo, e colocar alguma descrição. Vou continuar aqui. Depois ele pergunta se eu já quero adicionar algum membro e posso clicar em parei isso depois. E pronto, ele já criou aqui a nossa nova área de trabalho, YouTube é o nome que eu dei. E ele pergunta se eu quero criar um novo quadro baseado em algum desses templates que ele puxa de acordo com aquela seleção que você fez embaixo. Vou criar um novo quadro baseado nessa daqui, visão geral de empresa. E pronto, com um clique já criamos o nosso quadro dentro da nossa nova área de trabalho. Agora podemos observar lá, aqui em cima daquela opção de treinamentos, daquela área de trabalho de treinamentos, agora aparece a opção aqui, nova área de trabalho. E para gravar de novo, muito bem, vamos criar aqui nessa conta zerada. Mesmo em uma conta zerada, a gente consegue criar várias áreas de trabalho e deixar pronto. Então, se você estiver fazendo consultoria para alguma empresa, você pode fazer uma área de trabalho por cliente. Cliente 1. Pode colocar outros aqui, continuar. Farei isso depois. E pronto. Acabei de criar uma área de trabalho em uma conta zerada do Trello, onde eu posso utilizar esta área de trabalho por cliente. E aí compartilhar todas as ações e informações que eu preciso compartilhar com aquele cliente em específico. Assim você consegue ir separando por área de trabalho os seus clientes. E fica muito mais fácil a sua organização. E aí, o que achou desse conteúdo? Foi útil para você? Já sabia que tinha mudado de lugar a área de trabalho? Estava meio perdido assim? Caramba, tiraram a área de trabalho do Trello, agora só tenho 10? Não. Continua lá essa opção. E acompanhe os outros vídeos aqui do canal sobre Trello, que você vai conseguir adquirir um conhecimento muito grande a respeito dessa ferramenta excelente. E se você quiser ainda terminar ainda mais o seu conhecimento a respeito do Trello, link do treinamento Trello Ninja, o meu curso, o meu treinamento Trello Ninja, link na descrição. Curta, comenta e compartilha. Curta, comenta e compartilha. Curta, comenta e compartilha.